Oi, gente, eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o quarto e último dia de feira aqui da Beauty Fair. Então vamos comigo, que tem muita coisa legal e eu ainda vou na Ruby Rose, gente, bora! Cheguei aqui na Martimello Make e vou mostrar as novidades pra vocês. Eu não conheço essa marca, aí ele vai me apresentar a marca aqui pra gente poder ver como é que funciona. Gente, eu quero que as nossas maquiagens estão totalmente bebidas, aprovadas pelo X, hipergênica, a gente não faz caixinha deles, tá? Ai, que legal! A gente não faz caixinha deles, tá? A gente não faz caixinha deles, tá? A gente não faz caixinha deles, tá? Muito bom! Então eu vou correr pra cá. Esse daqui é o nosso pó translúcido. A gente tem o pó banana, tá? O pó bronze, o pó blue, que é o pó translúcido e o pó chocolate, tá bom? Nossa, tudo doce, né? Que delícia! É o nosso Do It to Self. Ele vem com um potinho vazio pra criança pegar a palhetinha e criar uma nova cor nos lábios. Ai, que legal! Esse aqui é o nosso demaquilante para os lábios. Ele remove o batom ou o gloss que você estiver usando, tá bom? Esse aqui é o nosso lip balm com a tega de manga. Ele hidrata os nossos lábios. Essa aqui é a nossa bruma iluminadora. Vocês estão vendo que ela tá meio líquida? Quando a gente só pode, olha o super efeito que fica. Que linda, gente. Olha isso. É maravilhosa, tá, gente? Muito. Esse aqui é o nosso lip tint. Ele fica uma cor bem viva. Ele tem duração de 8 horas, tá bom? Também é hidratante, tá bom? Ele não resseca os lábios. Não fica aquela coisa, ó. Aham. Que outro lip tint por aí fica. Sim. Esse daqui, ele é o mais... Ele é o mais... Como eu posso explicar? Ele é que dá pra cor mais viva. Esse daqui contém clipper. Ai, que legal. É a mesma coisa, porém, que contém winks. Chama tint glow, tá? Aham. Esse daqui também é lip tint, mas é a nossa promoção de verão. Vou pegar esse azul aqui pra mim. Aí eu vou fazer um pouquinho. Vem? Olha aqui, ó. Nossa, que diferente. Que legal. Esse daqui é o nosso lip ice. Ele gel nos rápidos quando passa, tá? Ai, que legal. Esse aqui é o nosso rumo, ele serve tanto pra sobrancelhas, quanto pra cintura. Aham. Esse aqui é o nosso tint blue, ele brilha na luz negra. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Olha a pigmentação, gente. Esse aqui é o nosso lip neon. Ele é em formato de rolon e ele fica só um brilhozinho. Mas quando você passa na luz negra, ele acende. Tá? Esse aqui é o nosso tint balm. Ele também é como lip balm. Mas sempre que ele contém cores, tá bom? Sim, sim, aham. Esse é o nosso magic balm. Ele muda de cor de acordo com a temperatura de coco. De coco, tá bom? Olha que legal. Sejam bem-vindas e fiquem à vontade, tá bom, gente? Olha só, gente. Quanta coisa maravilhosa. E essa marca aqui é tanto pra criança quanto pra adulto. Olha só, gente. Quanta coisa interessante. Bipitim. É um primer, ó. Sombra líquida, gente. Olha só. E olha só, gente. O estande deles, tá? Coisa mais linda. Eles são com promoção aqui também. Tudo muito maravilhoso. Tudo muito incrível. O que vocês acharam, gente? Eu adorei essa marca. Olha o meu olho borrado. Eu adorei essa marca, gente. Achei super fofa, super gostosinha também. Cheguei aqui na Can Up. Vou mostrar pra vocês toda a marca, todas as novidades, tá bom? Então, bora. Olha só, gente. Esmaltes. Tá tudo em oferta, né? Tudo em oferta. Era R$5,90, agora tá R$1,99. Gente, olha quanto produtinho amara. Olha só, paleta de contorno. Eu amei esses tons, gente. Paleta de iluminador. Olha a aberta, gente. Olha esse glow. Olha, paletinha sombra. Super pigmentada. Super pigmentada. Olha esses glitter, gente. Que coisa linda. Aqui é demaquilante bifásico, ó. Bruma fixadora, efeito mate. Aí, efeito glow. Olha que linda, gente. A base da marca deles, ó. Bees skin, velvet mate. Olha essa paletinha de sombra, gente. Que linda. Olha os blush, gente. Coisa linda. Esse aqui tem brilhinho, parece, ó. Olha essa paleta de sombra. Com as cores primárias. Pó translúcido. Olha essa paleta de sombra, gente. Super usável. Cores coringas. Olha essa mais coloridinha. Ai, olha, gente. Que linda aqui, ó. Na mão do moço. Vapado, ó. Olha isso, gente. Como brilha. Olha que lindo. Esse aqui é pigmento. Lindo também. Serum Skin Detox. Gente, esse daqui é o lançamento. É o Serum Facial com Vitamina C. Antioxidante, clareia a pele. Tem Vitamina E. Eles também tem esse daqui, ó. Hidra Power. Amei. Esse aqui eu quero, hein. Também tem esse daqui. Olha a linha de batons deles. Olha só, gente. Paleta nova de blush. Super usável. Aí tem essa daqui, ó. De iluminador. Olha que linda, gente. Eu amei. Olha aqui os corretivos da marca. Tá muito lindo a estande deles. Olha só. Aqui embaixo tem pó compacto. Olha. Tem delineador também. Máscara de cílios. Olha só o pincel. É uma marca realmente bem completa, viu, gente. Olha essa paletinha, gente. Que linda. Em tons de azul. Olha essa, em tons de verde. Esse aqui também eu vi que é lançamento, gente. Olha só. Os cremes faciais. O diurno. O noturno. O nutritivo ali. E o hidratante em gel. Aqui é o tônico, ó. Pra pele sensível e pra pele oleosa. Aqui, gente, ó. As paletas de sombra lado a lado. Elas são muito lindas. E olha aquele rosto, gente. Que tudo. Olha os batons. Tem realmente muita coisa legal. Olha só, gente. Agora eu vou aqui na Macri. Que é outra marca super docinha. Então vamos conhecer essa marca. Que parece ser muito gostosa. Olha só, gente. Tô aqui com a Yara. Ela vai mostrar toda a marca pra gente. Tudo bem? Estou rindo, mas estou demais. Então vamos lá. O lançamento da marca. Balma esfoliante pros lábios. Que legal. Olha a embalagem, gente. Ai, dá pra vontade de comer. Dá mesmo. Quarteto vegano. De corretivos. Muito bom. Importante pisar. Vegano. Lançamento também, batom vinil. Olha que lindo. Ai, deixa eu ver. E ele fica com efeito vinil realmente. Vinil, isso. Ele vai brilhar. E ele seca. Esse daqui, ele tem uma fixação boa. Mas ele sai. Que lindo esse tom. Vou passar todos pra você ver. Aham. Quando a gente limpa. Tá bom. Esse aí é o vinil. É. Esses são os lançamentos. Lançamento, viu, gente? Olha. Lançamentos. Que lindos. Você gosta mais de mate, de nude, vermelho. Ah, eu gosto dos dois. Então. Ah, eu gosto de nude. Nude? Uhum. Esse aqui já é mate. Ah, deixa eu ver. Esse aqui vai ficar lindo pra você. Olha. Gente, que lindo. Olha esse tom. Cocambole. Esse sai muito. Amei. Corretivo. Que são esses corretivos soltinhos aqui, ó. Olha que legal, gente. A embalagem é tão linda. Peanuts Butter, o nome dele. E os blushes, que são esses aqui. Olha que tons lindos, gente. Iluminador. Deixa eu ver. Aqui. Olha só, gente. Quarteiro de sombras. Ai, tá muito bonito, gente. Parece um cardápio, olha. Parece um cardápio. Opa. Oi. Olha a textura do iluminador, ó. Nossa, que legal. Que lindo esse tom. Neolográfico. Olha só, gente. Que lindo. Pra quem gosta de efeito mais bronzeado, uma gotinha. E range, hein? Muito, ó. Olha só, gente. Isso aqui é ótimo com a pele negra, né? Perfeito, com a pele negra. Aham. Nossa, ele é muito bonito, esse dourado. E ele seca. Seca. Dá até pra usar como sombra, então, né? Dá, dá sim. Até pra, se você for, mesmo branquinha, se você passar um pouquinho, só, ó. Uhum. Se esfuma bem, ó. Fica lindo. Tá vendo? Amei. As bases. A base, ela é bem diluída. Então, ela fica com efeito bem natural. Olha só, gente. Base, efeito mate, HD. Muito bom pra poder tirar foto. Todos os produtos estão veganos? Não. Não. Todas as bases, todas as bases, todas as sombras. Ah, tá. E justamente, corte, descorretivo e gloss. Mas todas são livres de teste animal. Ai, graças a Deus, que bom. Não sei se esse daqui é pra você, mas acho que vai ficar escuro. É, vai. Tá aqui lá. É na mão, né? No rosto é que é o problema. É, no rosto é. Mas olha só, como ela fica boa. Olha só, gente, a textura dela. Que linda essa base. Deixa eu ver. Essa cor 2, deixa eu ver. A essa, ela já é outro tom, ó. Uhum. A essa, acho que fica bom. Ó. Amei. E ela cobre muito. Dá pra você construir camadas. Uhum. Se você for fazendo um efeito... Ela tem uma cobertura média. Mas se você quiser que ela cubra bem uma mancha, uma cicada de suco, faz mais camadas. Ah, sim. Aham. Porque ela não escorre. Olha só. Eu transfiro muito, então... Ah, eu também. Já quero. Lip tint, olha. Isso aqui é lip tint que eu passei de manhã. Olha só, gente. A sensação disso daqui. Não sai. Meu Deus. E olha que graça. A embalagem. Gente, olha. De sorvete. Que coisa linda. Olha isso. Tem um brilhozinho bem sutil. Não, que lindo. Meu Deus. Olha, super pigmentado. Olha o brilhozinho. Que lindo. Gente, olha que perfeição. Ai, eu amei esse aqui. Lindo, né? Uhum. Olha que legal isso aqui, gente. Copinhos. Cogulou as caldas de sorvete? Vamos ver esse aqui. Olha a textura. Esse é o Balmy. Pera aí. Olha a calda. Olha que legal. É calda mesmo. A gente morando ainda. Sente o cheiro. Nossa, que delícia. Dá muita. E a embalagem. É um sorvete. Uhum. Muito linda. Muito linda, né? Gente, entrei aqui na estande da Ruby Rose. Vou mostrar todas as novidades pra vocês. E meu olho, meu Deus. Tô acabada. Enfim, bora. Olha só, gente. A linha nova deles. Fios Lourdes. Olha aqui a linha completa dos produtos. Tá maravilhosa essa linha, gente. E olha só o estande, como é que tá. Ali é a entrada. E vamos ver as novidades. Olha só, gente. Base fluida. Efeito natural. Cobertura leve. Tem ácido hialurônico. Aqui, ó. Como ela é. Ai, eu tô louca pra testar, gente. Espondinha nova deles, ó. Olha só, gente. Pincéis. Tem todos esses aqui, ó. Lápis nude que eles lançaram. Corretivo. Lançamento. Olha só. Paleta de sombra, lançamento. Rol banana. Sabonete facial mousse. E do de blush. Primer facial, olha só. Tá bem grande aqui. Linha nova de skincare, gente. Olha só. Comincelar. Uma fixadora. Matte e glow. Serum detox. Serum blush. Serum glow. Sabonete demaquilante. Muito legal. Olha só, gente. Os serums e as brumas e o sabonete. E olha só, gente. A linha nova de perfumes deles. Parece que tá incrível. Aí aqui, ó, gente. Linha rubi skin on-off. Olha quantos produtinhos incríveis. Aí aqui dá pra tirar foto, ó. Olha ali no telefone. Agora eu vou vir na rubi wall pra poder jogar uma bolinha e ganhar um brinjizinho daqueles ali. Olha ali, ó. O rubi fone pra tirar foto. Peguei aqui a bolinha, gente. Vou jogar, gente. Uhul, fios nude. Obrigada, amor. Olha só, vamos ver o que eu ganhei, gente. Ó, compacto, gente. Olha só. Acho que eu vou ter que usar com contorno porque tá escuro. Mas tá bom, serve. Eu queria algo da fios nude mesmo. Eu não queria da rubi skin. Ai, eu adorei, gente, o estande. O que vocês acharam? Então, vão comentando aí. Agora eu vou sair aqui. Olha só, gente. Ganhei essa colinha de dona rubi rose. Vou mostrar pra vocês depois. Estou aqui na Flora que tive. Vim encontrar a Alessandra e a Marcele. Olha só. Oi, gente. Tudo bem? Olha como ela tá linda, gente. Maravilhosa. Olha só. Oi, maravilhosa. Estamos pra ser prontos. Eu olho. Olha aqui, ó. Estão prontos. Ela tá começando no YouTube e não sabe pra onde que eu olho aqui. É. Essa linda veio ver a gente. Eu tô muito feliz pela gente. Ai, eu amo, gente. Estas duas maravilhosas. Um perfeito. Gente, é muito fofa. Não sabe, tem o que falar. A gente vai ter sem palavras porque tem graça, sabe? Assim. Mas é uma fofa. A gente ama esse tarim. É muito gostoso. Gente, tô aqui no palco da Flora que tive. Aí a Le vai fazer alguma coisa no cabelo. Ela vai adiantar, né? É. Aí a Le vai adiantar o cabelo. Gente, ó. Tô aqui com a Mar. Maravilhosa. Ai, gente. Tudo bem. E aqui, ó. Maravilhosa, gente. Vai adiantar o cabelo. Vai ficar lindíssima. Depois eu mostro pra vocês. Se for rápido, né? Porque se no fundo eu vou ter que ir embora. É. Gente, adorei. Meu encontro com a Leia e com a Mar. A gente conversou muito. Principalmente eu e a Mar. Aí a Leia ficou lá pra fazer um negócio no cabelo. Só que tava demorando muito. E eu preciso ir embora, né? Preciso fazer comida. Eu tô com fome. Tô cansada. Ah. Enfim, agora eu tô indo pra saída. A saída é lá embaixo. Aí eu tenho que ir andando até lá. E é isso, gente. Se vocês gostaram. Cliquei muito no gostei aqui embaixo pra mim. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam lá no Insta. Arroba com a meu amigo underline. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau.